E aí pessoal, o Portis Trader aqui. Olha só, esse vídeo de hoje é para falar sobre uma técnica que eu havia ensinado alguns vídeos atrás. Se você for procurar aqui no meu canal, procurar por Fibonacci, você vai encontrar uma coisa que realmente pode gerar muitos resultados para você. Eu uso isso aqui diariamente e muitos dos meus alunos também usam. E hoje essa técnica fez o mini índice subir 1.900 pontos e o mini dólar descer mais de 70 pontos. Então esses últimos dias do índice e do dólar estão sendo fenomenais para você poder capitalizar nesse tipo de situação. No mercado você vai encontrar vários sinais durante o dia, durante o pregão. Mas eu estou falando que a melhor hora para você realmente operar e ganhar dinheiro no mercado é a abertura das três primeiras horas, das nove até o meio dia. E se você usar métodos que geram resultados, bom, aí as coisas ficam ainda mais fáceis. Então olha só, essa técnica, como eu falei, eu vi explicado em um outro vídeo, se chama pullback de gap. Como você já deve ter percebido, o mini índice e o mini dólar estão sempre abrindo em gap. Então como é que você faz para utilizar esse espaço do gap ao seu favor e ainda assim utilizar a ferramenta do Fibonacci para poder mensurar esse pullback e tentativa de fechamento do gap. Como eu falei também em outras aulas, muitas vezes, na maioria das vezes, o gap vai ser fechado. Porém quando eles não fecham, acontece, na maioria das vezes também, esse que a gente chama de pullback de gap. Então aqui, por exemplo, esse aqui é o gráfico do mini dólar hoje, no M5 que é o nosso gráfico de entrada. Você vai perceber que se eu pegar o Fibonacci e desenhar lá de cima do fechamento do pregão do dia anterior e puxar até aqui embaixo, você vai ver que a gente subiu direto para o nível do 50% e para o nível do 61.8% do Fibonacci. O que significa, então, no dia anterior a gente desceu, viemos no pullback e agora continuamos descendo. Se você está entrando, utilizando a ferramenta do Fibonacci para poder entrar nessa área aqui do gráfico, você colocou 70 pontos no bolso. Então é realmente uma técnica que gera resultados e, como eu falei, muitas pessoas hoje estão usando justamente por conta dessas aulas que eu estou colocando do pullback de gap. Ninguém sabia usar o pullback de gap antes, aí eu coloquei essa aula e realmente recebi vários feedbacks de pessoas que estão aplicando o pullback de gap e ganhando dinheiro logo na abertura do mercado. Essa é uma das formas, uma das diversas formas e métodos que você pode usar nas primeiras 3 horas do dia para poder maximizar e capitalizar as suas operações, sendo lucrativo já nas primeiras horas do dia. Isso daqui é um mini dólar, tá? Agora se a gente trocar para o mini índice, vamos jogar aqui para o mini índice hoje, aconteceu exatamente a mesma coisa. Percebe que a gente fechou o dia no pregão anterior aqui, subimos no gap de alta, tentamos fechar e não conseguimos. Aí você vê, se você colocar aqui o Fibonacci, jogar daqui até lá em cima, você vê que a gente desceu direto para o 61.8 do Fibonacci e depois começou a subir, ou seja, abriu o gap de alta, descemos para a retração e depois começamos a subir. Quando a gente sobe aqui, após a confirmação de que realmente o Fibonacci vai segurar a confirmação de força, você vê que o mercado subiu 1.900 pontos. E a partir daí, LTA já formando, a partir daí 4 passos com fundo, fundo mais alto, descendo, aquele rompimento ali do topo no queda de força. Então realmente é só uma questão, eu nunca vou me cansar de falar isso, você pode achar que o mercado é difícil, você pode achar qualquer coisa. E você sempre vai continuar achando se você não entender como isso aqui funciona. É só uma questão de você perceber coisas que geram resultados no mercado. O mercado é cheio de sinais, o dia inteiro sinais, sinais, sinais. Porém, você precisa, o seu único trabalho aqui é encontrar os sinais mais lucrativos. E se você entende de análise gráfica, se você entende de análise técnica, isso realmente fica mais fácil para você e as suas operações começam a ficar mais simples. Você não precisa complicar as coisas, o mercado é simples, para quem entende. Então você precisa entender para também simplificar as coisas para você. Se você gostou dessa aula, eu recomendo que você faça o meu treinamento grátis chamado Segredos do Day Trade. Nesse treinamento grátis, Segredos do Day Trade, você vai aprender 3 coisas essenciais. Antes de tudo, ele é 100% grátis e 100% online. Se você quer acessar esse treinamento e fazer parte dessa turma, é só acessar www.mestredoscandles.com.br O link para você acessar vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. O que você vai aprender nesse treinamento grátis comigo? Você vai aprender 3 coisas essenciais. Primeiro, como utilizar análise gráfica profissional para que os seus trades sejam ainda mais lucrativos. Segundo, o que você vai aprender? Como automatizar as suas operações para que você possa ter mais segurança na hora de abrir operações sem ter que ficar pensando em um milhão de coisas para ver se aquele trade é certo ou não. E terceiro, como você pode fazer para operar de 1 a 3 horas por dia e ainda assim ser lucrativo. Porque você como day trader, você não precisa ficar o dia inteiro aqui, o pregão da abertura até o fechamento. Existem alguns momentos do dia que são os melhores e nessa aula chamada Segredos do Day Trade, você vai saber todos eles. Se registra, vale muito a pena e você vai aprender tudo isso daqui e muito mais. O link para você te registrar está aqui abaixo. Então, se inscreve no canal também que está vindo muitos outros vídeos aqui para vocês aprenderem mais sobre análise gráfica. Deixe seu joinha se você gostou dessa aula, se você gostou desse vídeo e se você principalmente ganhou dinheiro hoje usando o pullback de gap. Deixe seu joinha aqui no vídeo e se inscreve para esse treinamento novo. O link está aqui na descrição do vídeo, então é só se inscrever para receber todo esse material 100% grátis. Eu vejo vocês então lá dentro da aula e vamos que vamos para mais gains. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho